Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o portal E-Conectado e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Magento. Eu recebi um comentário, eu acho que foi na aula 3 do curso, e o nosso visitante perguntou o seguinte, se tinha como estar colocando os termos numa loja Magento como a gente vê aí nas lojas online, afinal de contas, cada loja tem um termo de uso e tudo mais, onde ele explica como é o método de envio, como que vai estar sendo cobrado e tal, quais são os direitos e deveres do consumidor e também da loja. Então é importante ir respondendo já a pergunta, dá sim para colocar, vou mostrar para vocês agora. E é importante você estar preenchendo esses termos, é no nosso caso que a gente vai estar utilizando um termo de exemplo, é um texto gerado automaticamente, mas na sua loja online você faz com calma, preenche certinho os termos, como que é feito o envio, qual é o prazo de envio, prazo de confirmação de pagamento, ok? É interessante, é essencial para você estar fazendo, afinal, muita gente confunde os termos achando que é para proteger a loja. Não, na verdade os termos de uso de qualquer software, de qualquer loja, de qualquer serviço, é como se fosse um contrato, para proteger a loja e o cliente, ele vai ler ali, ele vai saber certinho qual é o prazo que a loja pede para estar entregando, o prazo da transportadora, do método de entrega, os valores, para estar cancelando o pedido, informação de contato e tudo mais. Então, é interessante e vamos ver então como coloca. A gente vai aqui em vendas, e a gente vai aqui em termos e condições. E a gente não tem nenhum termo aí, ok? Então a gente vai clicar aqui em adicionar nova condição. Pronto, e a gente vai estar colocando aqui o nome da condição. No nosso caso aqui, eu vou colocar termos, ok? O status, habilitado, o conteúdo aqui pode ser texto ou HTML, no nosso caso eu vou deixar aqui como texto. A gente tem aqui o texto da checkbox, que o que é esse texto? É aquele texto lá, por exemplo assim, aí eu declaro que li e aceito os termos, ok? No nosso caso aqui eu vou colocar, pronto, concordo com todos os termos, ok? E está aqui o conteúdo, eu vou colar um texto aqui do Lipson, texto gerado aí automaticamente, e você, claro, vai estar colocando aí os seus termos de uso que você escreveu aí, ok? A altura do conteúdo aqui é a altura da textiária, no nosso caso aqui eu vou estar colocando 170 pixels, ok? Eu acho que vai ficar legal aí essa altura. Está pronto aqui, eu vou clicar aqui em salvar condição. Ok, pessoal, está finalizado aqui, está salvo, só que esses termos aqui não estão sendo exibidos ainda na nossa loja virtual, ok? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai aqui em sistema, configuração, a gente vai encontrar aqui a aba vendas e na opção checkout. A gente vai encontrar aqui opções de finalização de compra. E está aqui, habilitar termos e condições. A gente vai clicar aqui, no drop-down, marcar a opção sim e vamos clicar em salvar configuração. Ok, a mensagem foi exibida aqui, né? Que a configuração está salva e agora a gente já pode estar fazendo um teste aí na nossa loja virtual. Eu vou voltar aqui na nossa loja virtual, vou clicar aqui em telefonia. Eu já estou logado aqui com o cliente, ok? Você também pode logar aí com o seu cliente padrão. E a gente vai selecionar aqui o celular, né? Qualquer produto aí vai estar sendo exibido. Vamos clicar aqui em adicionar ao carrinho. Finalizar a compra. Aqui o endereço de cobrança vai ser o mesmo. Continuar. O método de envio. Continuar. Vamos colocar aqui dinheiro. Continuar. E está aqui os nossos termos e condições. Olha só. Ok? Então o cliente vai ter que ler aí e vai estar sabendo aí como que a loja trabalha. e como que vai estar sendo processado o pedido e também quanto tempo ele vai estar aguardando, quais são os prazos e tudo mais, ok? E olha só. Se ele clicar aqui em finalizar a compra sem marcar aqui que ele concorda com os termos, olha só. Está dizendo aqui que você tem que aceitar os termos e condições antes de você continuar, ok? Então bem interessante aí. E se ele marcar aqui, pode finalizar a compra sem nenhum problema, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desta aula ou se você está gostando aí de todo o curso, inscreva-se no nosso canal. O endereço está aqui, ó. www.youtube.com.br user.br e conectado.net Se você fizer o login, é só você clicar aqui em inscrever-se, ok? Você também pode estar clicando em gostei, está compartilhando e está favoritando os nossos vídeos aí. Obrigado e a gente continua com o curso na próxima aula. Até lá. Tchau. 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 Tchau.